E um dia, a gente tem que ir para você Preparado o super! Vamos lá, noiva! Cadê você? Vai, Gabi! Ae! 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 Aí agora vocês lembram, né? As mulheradas vão ficar no meio da roda e os homens assim preparar pro beija-flor! Beija-flor! Pra cá, pra cá! Beija-flor! Ó gente, direto! Beija-flor! Vai o Tebu, vai o Tebu! Beija-flor! Ó gente, ó gente! Ô Tetê! Tira o pé na minha joga, Tetê! Beija-flor! 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 Beija-flor, urumbu, tudo foi ferrado! Mas vão chegar pro lugar, galera! Beija-flor! Vocês lembram? Mulherada com a mão do vestido e hoje com a mão pra trás! Beija-flor! Beija-flor! Olha a chuva! Uhuuu! Já passou! Fernando, Fernando, Fernando! A cobra, Fernando! É mentira, galera! Vamos lá, gente, roda de novo! Gabizinha, Gabizinha, prepara para o caracol! Vamos lá, gente, oiva! Vamos lá, gente, oiva! Está muito fraca, meu grito! A grande roda! Passou por mal do caroço! Obrigada, galera! Vocês são demais!